. . . . . . . . Meus queridos e minhas queridas, sejam mais um que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje iremos jogar mais um jogo aí, nosso querido Luigi Vermelho galera, pois é Hoje iremos jogar aqui Mario.exe The Mushroom Kingdoms Doom, ou seja, o destino do reino dos cogumelos Shimejo hoje não, véi Bom, já faz um tempinho que eu não jogo um jogo aí do nosso encanador favorito e eu tava com saudade de jogar alguma coisa Aparentemente, esse jogo que iremos jogar aqui é bom, é interessante, é diferente Até porque parece que tudo quanto é jogo do .exe do Mario que a gente joga é sempre a mesma bosta É a primeira fase do jogo que buga e não sei o que, e dá bosta e aí todo mundo morre, tá ligado? É só daquele Super Mario Dolor que inclusive lançou a versão completa E eu vou jogar aqui pra vocês em outro vídeo, tá? Hoje quero jogar alguma coisa de qualidade melhor, tenho certeza que isso aqui vai ser melhor que aquilo, né? Tem que ser melhor que aquilo, véi O jogo é maravilhoso, mas isso aqui vai ser melhor, cara É .exe, cara, .exe sempre é melhor, véi Enfim, sem mais delongas, vamos abrir essa bagaceira aqui, vamos ver do que se trata Aparentemente esse jogo já é mais atual, tá? Esse jogo não é tão antigo assim, não é um jogo de 2016 Mas esse aqui vai ser de veras interessante, eu acho que eles vão aprender a inovar Jogo doente, cara, tem que desativar o AVG pra você jogar o bagulho, tá ligado? O bom é que eu não tô jogando em máquina virtual Se for da merda, caga tudo de uma vez, tá ligado? Agora sim, agora a gente tá com o jogo aberto aqui Bom, temos aqui uma bela tela aqui, ó Temos o Wario, o Luigi, o Yoshi E o Luigi vermelho ali do outro lado, .exe Com uma tecla Start E tem o que que é aquilo lá embaixo? É um Stode sem cabeça, tá ligado? Já começou bem demais, véi Bom, é... Tela esquisita do cacete, vamos lá, Start O que que eu tenho que fazer? Declicar Tem que apertar, tem que correr, tem que mijar O que que eu faço aqui? Ah, começou Nem entendo Nem entendo porra nenhuma Ó Ah, alegria O que que eu tô fazendo na minha vida? Bom, Super Mario World, galera Vamos jogar essa bagaça, então A gente tá com a tela aí do Super Mario All Stars, tá ligado? Do Super Nintendo Que é uma série de remasterizações aí do Super Nintendo De jogos antigos Já gostei, tá diferente Vamos lá Por que sempre a mesma bosta de primeira tela? Por que sempre a primeira tela? Cacete, os caras não mudam Os caras tem... Isso não é Mario World Tá, o Sprite é o do Mario World Tá com umas cores diferentes, mas é Mas e o resto, véi? A bicha não corre, a bicha só pula e... Caga, véi Vamos esmagar os gumes, então, véi Ah, caralho Eu tô cansado de Mario do Nintendinho Eu não aguento mais isso aqui Vambora Vambora Vamos continuar aqui Ok, caminhando pela floresta Enquanto seu Bowser não vem Vambora Eu já, já... Tem... Entendi Mario Por que tem outro de mim? Ei, você é o impostor? Quem é você? Mario.exe Não precisa se preocupar sobre quem eu sou Só se preocupe Quando você está prestes... Pra onde você está prestes a ir, né? Você que tá lembrando aquele ladinho.exe Ele discute com o próprio .exe Fiz com foda-se Entendi Ó o moedão bonito É o zolhão, mano Agora eu posso começar o meu plano Risado escrota Ok Por favor, selecione o jogador Tá Nossa, é a cabeça do Mario, velho O mouse... O mouse é a cabecinha do Mario Tá, beleza Quem que a gente vai selecionar primeiro? Pena que a cabeça não fica por cima, tá ligado? Aí dá pra gente colocar a cabeça em cima da cabeça Pra ficar a cabeça mais destacada, velho Bom, vamos escolher primeiro aqui o... O Luigi original, tá ligado? Sem ser o Luigi vermelho Original Mano, isso é risada Que coisa escrota da porra, velho É hora da minha... Da minha corrida matinal Parece que Mario saiu sem mim novamente Ó, bem Eu não ligo mais esse ponto Vamos lá O Luigi tá a pouco se fudendo Cacete, velho Ó o pulinho dele Que bonitinho, velho Adorei esse pulinho dele Ué? Ué? Você tá de zoeira Você tá de zoeira Que os caras esqueceram de... Os caras esqueceram de configurar a morte É sério isso? Eu apertei o S Tem um bloco azul lá embaixo Que eu não sei que diabo que é aquilo Mas eu não vou nem arriscar o rolê, tá ligado? Nossa, os pulos aqui é... Entendi Eu ia fazer a comparação agora Mas a música já denunciou É lógico Vai ter uns bichinhos mortos no campo E a música do demônio O que aconteceu aqui? Eu preciso achar o Mario Para que ele encontre o assassino Mas eu preciso sair daqui primeiro Ó, meu Deus Cheio das cap... Nossa, o Bowser veio Até o Bowser está morto Agora estou preocupado Preciso achar o Mario rapidamente Ó, o Bowser morreu bonitamente Por que que os caras não mudam, véi? E aí, filhote cruz credo Mario, encontrei você Mario? Oh Parece que você caiu na minha armadilha Você não é o Mario Quem é você? Não se preocupe sobre isso Adeus, Luigi Você não vai sobreviver a isso O quê? Ah, já tem que correr Já sei que eu tenho que correr Esse cara não muda O que porra é essa? O que é isso? O cara passou reto Ai Ai Sobrevivi Pau no seu cu, Mario Ai Agora fodeu, né, rapaz Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Nossa, pera aí Pera aí que agora Agora o bagulho está diferente Agora mudou a pegada Pera aí Salve seus amigos Achando a luz amarela Vai te dar outra chance Você tem o tempo limitado Então não demore Que isso, véi? Oxi Que isso, mano Até os Goomba Está do demônio Entendi Entendi Isso aí Não entendi nada Não entendi nada, gente Não entendi nada Vamos na segunda fase, véi Vamos na segunda fase, véi Segunda fase deve ser melhor, véi Com certeza deve ser melhor isso aqui Oi Poxa, que porra é essa, véi Que merda é essa? Eu só fui pra trás, véi Parece que todos os seus amigos Que morto, véi Agora é a hora de pegar as garotas, não é? Filha da puta Ah, pau no meu rabo, véi Ok Vamos agora jogar com o Yoshi Não dá pra gente jogar com o Yoshi, né? Não, a gente tem que ir com o Luigi primeiro É em ordem cronológica o bagulho Então tá bom A gente morre Não tem problema A gente morre nos problemas Vamos tentar passar a fase que eu não passei Vamos Vamos tentar passar a fase que eu não passei Editor Corta pra onde a gente parou, vai Vamos, galera Second try Second fucking try We can do it Consegue, vai, vai Como é que a gente consegue? Esses Mario aqui não tão com nada Esses Mario aqui é tudo Copy, eu vou te ligar na minha rola Peraí, cadê os outros filhos da puta, caralho? Ah, foda-se Foda-se, véi Na moral, eu não dou a mínima Olha a minha cara de quem liga pra essa puta Tá, isso aí, véi De novo, bônus game aqui, ó Bônus gay Bônus gay, mano Será que eu não posso tocar nesses arrombados aqui? Não posso tocar neles, hein Senão a gente morre É Foda-se Vamos embora Pra próxima, vai Vamos pro Yoshi Vamos pro Yoshi que eu quero ver o que acontece com o Yoshi, véi Vambora Tadinho do Yoshi, mano Legal que ele já tá com o sprite lá do Yoshi Island, mano Isso é level? Acho que eu deveria ir e ver Acho que tá... É Tá vindo do cigarro do Snoop Dogg, véi Ele tá aí de boa, mano Deixa eu limpar esse cacete Tá onde essa parede vem? Eu não lembro dela estar Bowser.x Ah, não, né? Mais ou não, cara A hora que você morrer, Yoshi Bowser, o que aconteceu com você? Sinto muito, Yoshi Mas ele é meu mestre E eu não posso desobedecê-lo Talvez se eu derrotar o Bowser Eu consigo sair daqui Ah, tá! Ah, não Que que... Que que é isso, véi O bagulho virou jogo de navinha, cara Que porra é essa, véi Ah, derrotar esse corn aqui Acho que até que vai ser fácil Foi um mal otimizado pra caralho É só ficar... Só ficar punhetando aqui os ovos, ó Já era Punhetando os ovos Ó, música de ação Mufudida do caralho, véi Pena que esse boss é uma bosta de fácil Ai, fodeu Fodeu Pera aí que a gente tá quase, gente Vamos derrotar esse punhetão Vamos derrotar ele, vai Vamos derrotar o Bowser.exe A batalha do século Secular, véi Não! Opa, opa Vou pressionar uma moeda no meio Que merda é essa? Que merda é essa? Ah, gente Pode se mexer pra cima Pros lados? Que legal, não sabia Pegamos a moeda Esquerda ou direita? E aí, gente? Haddad ou Bolsonaro? Vamos esquerda, véi Eu falei Vamos esquerda E eu fui direita Eu sou um imbecil Ah, legal Uma moeda Deu bom Deu bom Ai, caralho Filha da vaca Ah, não Isso de novo, não Não, isso de novo Ah, vai se Vai se fuder E, jogo Dá um tempo que eu respirar Me explica o que eu tenho que fazer Onde que eu tenho que mijar, véi Ah, faz .exe de novo Vamos salvar os amigos Vamos Vamos salvar os amigos de novo Vamos ver se eu consigo agora Mano, essa música parece que é do Yu-Gi-Oh Vai, sei lá O Mario, ele fica tipo Ele fica meio Meio zarôio, tá ligado? Engraçado pra caralho isso aqui Vamos lá, vai Sem tocar nos rumba, vai Tinha tempo, né? Ah, na moral Na moral Esse jogo Ele bota o bolo na minha cara E cospe no bolo, véi Eu tenho raiva de jogar assim, mano Calma Ah, que legal O Haluigi Está em casa, o Mario O resto Ah, entendi Não dá pra sair daqui, tá ligado? Eu achei que o jogo era tipo Virou um jogo 3D Aí, ó Algo diferente Algo diferente Por isso que eu gosto do Mario Nossa, punha Ele deve estar dormindo É uma pessoa que dorme Sério, eu tenho um som... Sério, jogo Você não vai me dar 10 segundos de tensão? Você não vai nem me fazer procurar pela casa? Sério, jogo Cara, é o Haluigi.exe, mano Ô, Haluigi, não Eu preciso achar quem fez isso Posso ir para o meu porão E encontrar quem fez isso Nas minhas câmeras Segura o Z Para se livrar deles A câmera não vai te seguir Então, toma cuidado O que é isso? O que é isso? Que porra é essa? Eu estou apertando o Z aqui, mano Eu estava apertando o Z, velho Ele estava só... Só uma chumadinha Uma chumadinha nos caras Você acha que vai matar alguém assim, velho? Não, cara Espera aí, vamos tentar, vai Eu vou tentar salvar esse gordo maldito aqui Calma aí Que agora eu tenho que ruxar Eu sei que eu tenho que ruxar pra caralho Então, vamos ruxar pra caralho Eu tinha chegado na luz Ah, agora eu chego Agora é de boa Beleza O que é esse punho? Ele não estava aqui Beleza, pegamos Salvamos o filho da puta Não, não, não Você faz isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você faz isso comigo, velho? Ah, na moral, cara Na moral, velho Morre Ah, é, ele não morre Tá bem que tem tempo isso aqui Tá bem que tem tempo Aê Aê Ué, Lu Ué? Puxa, essa puta Ué, essa, velho O que aconteceu aqui Parece que tudo está corrompido É melhor eu explorar Puxa Ah, legal Agora, agora, agora O que é essa, velho? Luide cortado no meio Metade do Luide Eu não entendi o que aconteceu Esse jogo, ele não dá um segundo de explicação, velho O jogo, ele dá alguma coisa nova Ele tira, velho Ô, tadinho do Yoshi Isso aqui está parecendo agora Aquele jogo do Sonic.exe Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar nos espinhos no final, velho O Ario sem cabeça aqui A barriga deve estar em algum lugar aí, né A música está na bad Pra cacete E ele está indo numa estrada assim Isso aqui é uma... É Por que eu esperaria outra coisa, gente? Pior final Pior final Eu diria pior jogo, viado Ah, tá Aqui não dá pra ir pra trás Olha só, velho Caralho O que é isso, mano? Cacete Que porra é essa, meu irmão? Tá E isso foi um pouco perturbador Porra é essa eu não esperava, não, velho Já não acabou? Já não era o final? Foda-se você Na moral, velho Na moral, cara Tem palavras pra esse jogo Parece que quanto mais recente o jogo fica Mais bosta ele fica E tem jogo de 2002 Que é melhor que ele, velho Sério isso? Esse eu acho que foi um dos jogos mais bugados Que a gente jogou na vida Eu não entendi nada Isso aqui pra mim Foi uma cópia barata Do Sonic.xz Nightmare Beginning Teve pena em cabeça Todo bugado Você não pode morrer Você não pode pular Não pode fazer nada Você consegue um bagulho Vem uma parede de espinho Foda o seu rabo O Wario é gordo, velho O Wario é gordo, cara Na moral Esse jogo aqui, velho Ele tá em fase de demo Deixa na fase de demo Deixa ele morrer Deixa ele só se tornar Mais um jogo aleatório Que passou por aí Eu queria um jogo bom Eu queria um jogo bom, velho Eu não gostei Um jogo bom Galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar o like Aqui embaixo Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Que a gente traz tudo Mais um pouco Sobre jogos de terror Sobre jogos .xz Sobre jogos da atualidade Sobre jogos da antiguidade Sobre jogos bons Sobre jogos ruins Sobre jogos maravilhosos E é isso, velho A gente se vê no próximo vídeo Eu não tenho mais o que falar Tá ligado? Isso aqui acabou Com a minha sanidade Isso aqui foi uma bosta Era gravar mais vídeo hoje Eu não vou dar conta Eu não vou dar conta De gravar mais nada hoje Eu só quero deitar Na minha cama Doção fetal Até 2027 Ai, meu Meu, mano Meu brilhoco tá ardendo, velho Meu brilhoco tá ardendo Esse jogo me ferrou Fudeu com tanta força aqui Mano Tá ardendo essa porra, velho Será que eu tenho Impogloss? Vou dar uma olhada Tchau